Fica na ponte da perimetral entre o exército, o Guanabara, o Jardim Guanabara, e o Goiânia 2. A vítima veio dirigindo a sua moto, pilotando. Segundo o que chegou pra nós, é que ele perdeu o controle e caiu entre o vão da ponte, entre um sentido e outro, da perimetral. Ele caiu próximo do barranco e foi rolando até o córrego e algumas pessoas que estavam no local fizeram esse primeiro atendimento de cheirar do córrego, que foi muito importante, porque ele poderia ser vítima de afogamento naquele momento. Acionaram o corpo de bombeiros, as nossas equipes chegaram ao local, desceram até o córrego de baixo da ponte onde ele havia caído, fizeram a imobilização, colocaram a vítima na prancha, imobilizaram ele completamente, puderam retirar ele do local. Ele tinha ali uma fratura no membro inferior esquerdo, foi acolhido então pela nossa equipe de suporte avançado, foi avaliado e conduzido até o hospital de urgência de Goiânia. Agora, a moto dele caiu junto com ele ou ele saltou da moto? Não, a moto ficou na perimetral. Ele, algumas pessoas disseram, mas a gente não tem confirmação de que ele foi fechado por um veículo de grande porte, mas nós não temos confirmação disso, foi só algumas pessoas que estavam no local. Ele bateu na mureta, bem no centro, entre uma pista e outra, ele foi arremessado e caiu nesse vão, caindo lá embaixo no córrego. Sofreu fratura da perna, né? Sim, sim. Inicialmente foi observada uma fratura no membro inferior, numa das pernas, e foi mobilizado. É claro que numa avaliação mais aprofundada no hospital, podem ter tido outras complicações e avaliações que o médico faz, mas a princípio na nossa avaliação no local houve apenas a fratura do membro inferior esquerdo. Aliás, a partir de amanhã nós vamos mostrar uma série aqui, né? Perigo sobre duas rodas, Tenente. E a Perimetral Norte aparece aí no levantamento da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, com uma via mais perigosa do Estado, levando em base, levando base, mortes no trânsito, socorro feito pelo bombeiro, pelo SAMU também. A Perimetral Norte é a via mais perigosa do Estado de Goiás, né? Tanto para a morte, quanto para acidentes também. Então, nós vamos mostrar a partir de amanhã uma série no Balanço Geral. Tenente Alain, muito obrigado aqui pela participação. Amigo, parabéns aí ao trabalho de vocês, viu? Muito obrigado. E o Corpo Bombeiro está sempre à disposição da imprensa para informar a população e também da própria população para fazermos a nossa, cumprindo a nossa missão, que é de salvar vidas. Parabéns. Porque os bombeiros têm que pensar rápido num atendimento desse, né? Porque tem que descer, pensar muito rápido, criar estratégias rápidas, mas nossos bombeiros são treinados justamente para isso. Parabéns. Não é à toa que a corporação é mais respeitada no mundo. Parabéns. E o Alain, muito obrigado aqui pela informação.